Você já se sentiu preso e incapaz de se comunicar com quem realmente importa na língua de sinais, como se tivesse uma barreira invisível, impedindo você de se conectar de verdade com surdos? Essa é uma sensação muito mais comum do que você imagina. Mas imagina agora ter a liberdade de se expressar com clareza, de ter a confiança para falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. A Libras pode trazer tudo isso e muito mais. Eu e a minha esposa Raquel, que é surda, que vivem essa realidade todos os dias, nós desenvolvemos o método Libras para Todos, para ajudar você a desenrubar essas barreiras. Esse método é um curso pago e ele é valorizado por muitos e está disponível completo e gratuitamente por alguns dias para você. Queremos que você sinta esse poder da comunicação fluida e natural, algo que pode transformar não só a sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Então, comenta aqui, eu quero que eu vou te passar o link de acesso completo, agora mesmo. Vai lá!